Olá, Alcatéia! Aqui que você fala, o Lobo. Aqui é Pammys. Do Casal na Mente, olha o seu casal de sapos aqui de novo. É. Qual episódio, Pammys? É o 3? É o 3. Da nossa série de Cube World, a temporada 3. Tendo mais temporadas do que... Sei lá, não pensei em nenhuma série. Do que, sei lá, a primeira temporada, talvez. Sim. Pode ser. Mais episódios que Naruto, quase. Far Cry, da nossa, nosso canal. É verdade. Nossa, e se contar em número de episódios, esse já é o jogo que tem mais 100 episódios aqui no canal. Então, perfeito, Pammys. Eu quero dizer que o Calzete, ele sugeriu uma seed pra gente, e a gente colocou a seed. Então, esse é o mapa novo. Olha só, novinho, show. É, novinho, isso, olha. Oi. Abelha. Tô ouvindo porradaria, mas não tô vendo. Tá ali. Vai, gatos. Vai, gatos. Vá. Morri. Ih, lobo, morreu pra abelha, é isso mesmo. Pô, abelha é boladona, tu tá de longe atirando flecha, pô. Até eu, é. Verdade. Então, pessoas, né, esse aqui é uma seed nova, então a gente vai ir na cidade, olhar os itens que tem. E vamos tentar ir pra uma fronteira, né, porque a gente tem que achar outros biomas, outros mapas. Mas a gente tem que upar também, antes de tudo isso. Tem uns corvinhos aí, é pra gente matar. Tem uma abelha me seguindo também, essa desgraça. Aí, ó. Vai ser a abelha me seguindo. É, a abelha complica um pouco, né. Ah, tá se batendo ali, ó. Aproveita, aproveita. Morra, morreu. Aê, morreu. Delícia. São muito bons, já. Eu sou uma balerina. Olha, que bonito. Bonito, eu gostei. A balerina guerreira. É, aquele tipo de giro, assim, que ela fica olhando pro lado só, sabe? Aham. Ó. Bonito, hein. Ó, Paca, o que que você me drope? Morreu, 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 morreu. Não, um pet food aí tava bom, né, poxa. Muito bom. Falando em pet food, nosso aplicativo tá na descrição, por favor, baixe... Não, se esqueçam. Baixe o aplicativo pra você sempre saber que pet food que é pra cada animalzinho. Ó, vou ficar aqui com cinco poções. Faço. Ah, eu tenho também, ó. Viagem. Tu tem itens pra fazer, mas não fez a poção, né? É. Então, tá bom. Eu vou daqui até a cidade pegar todo o florzinho que eu ver. Ó, chegamos na cidade ali, ó. Opa. Saudade das montarias, saudade do meu... Minha alza delta. É, né. Até o barquinho, já tô com saudade do barquinho. Que antes era o Lapras, agora é só um barco normal. É um barco. Deixa eu dar um zoom no mapa pra saber onde que é a lojinha. Porque tem que ter uma lanterna melhor do que essa. Nossa lanterna é a pior de todas, então... Nossa, não ilumina nada. É, dá um brilhinho só no chão, bem insignificante. Também é bom, no início do jogo, os abacaxi ajudam bastante. Roubar uns abacaxi. Quer comprar, a gente não compra, né? É, fica disponível aí. A gente passa na lavoura e cata tudo. É, tem uma plantaçãozinha ali, a gente pega, né? Olha a ovelha. Será que vai ter um algodão doce pra ela pegar a ovelha? Opa. Era bom, né? Faz sempre que eu não vejo a ovelha assim. Sem mod, né? É, porque a Pamis não tirou mod do jogo dela. Ó, Pamis, cheguei aqui na loja principal. Opa. E vou falar com o Jeric? Jeric. Hello, Jeric. Olá. Como vai você, Jeric? Opa, Bobogan. Tem uma lâmpada bosta. Bobogan, Lobo. Ah, mas Bobogan é muito bom pro terrier. Aê. Comprei uma Bobogan. Show. Só que, poxa, essa cidade tem uma lanterna branca, cara. Que triste, né? Ah, vamos ver na próxima cidade, na próxima, na próxima, na próxima. Um dia a gente consegue uma lâmpada dourada. Ó, pô, mas o humano tem uma missão aqui, ó. Opa. O que é? A Sarona. Sarona. Oh, Sarona, hein? Sarona. Essa aqui é... Opa. Sarada. Opa. E aí, Sarona, o que que tu manda pra mim? O que que cê manda? Have you already explored... Você já explorou... Castelo Aroion? Eu já... Eu marquei no seu mapa. Ai, que bom, querida. Castelo... Tem permissão pra gente ir. Olha aí, azul. Opa, esse mesmo que a gente quer. Obrigado, Sarona, pelo seu conselho. Oh, Sarona, aí sim. Vamos para o castelo Aroion. Saron. Mas antes, vamos fazer ele virar uma missão, porque dá mais XP e dinheiro e essas coisas. Então vamos no INN até ficar a espadinha ali em cima. Vamos. Tá pertinho aqui? Tá, dia. Bem do ladinho. Ó, beleza. É. Vai lá que eu vou analisar aqui, ver se tá tudo certo. Então tá bom, deixa eu falar com a recepcionista. Cadê a recepcionista? Recepcionista? Quem que é essa? Ah, o senhor, o senhor Bessander. Bessander, Bessander. Olá, Bessander. E aí, ficou ali? Não. Agora sim. Então show, beleza. Essa aqui é uma estratégia interessante aqui, ó, porque ficou a espadinha ali em cima. Quando tem a espadinha ali, dá mais XP o monstro e... Eu acho que é só XP, né? Eu acho que sim. Porque se tu mata, só pra matar, tu ganha bem menos XP. Muito bem, vamos pra esse castelo. Bora. Vamos ver se a gente consegue matar. Deixa eu pensar se tem algum item melhor, porque tá tão fraquinho. A gente não tem nenhum ponto aqui pra distribuir. Olha que tristeza, né? Essa vida. Ah, tem. Tem? Tem. Tenho dois, isso aí. É isso mesmo? Tem. Opa. Eu vou botar na minha marreta pra poder ter a minha habilidade secundária, né? Que até agora eu não tenho. É, né? Vou botar um ponto só. E o resto eu vou focar em... Pra montar o patch? Será que tem mais urgência pra montar o patch? Eu vou escalar, será? Não, escalar... É porque libera as a delta e a gente tá bom. Patch, então. Vou botar no patch. E liberou outra outra magia, então, Bromis? Sim, chutão. Agora tem o marretão. Aí, ó. Nossa, lutadora pra caramba, hein? Olha aí, com a espada pra trás. Olha, bugou, Bromis. É. Quebrei a mão, quebrei a mão. Como é que você vai bater agora nos outros? Pois é. Bater com a espada pra trás. Nossa, olha que estrada mal feita isso aqui, hein? Nossa. No meio do mato, o que que é isso, hein? Nossa, podia ter uma carroça passar por aqui. Isso aqui é uma trilha. A gente já enfrentou aquele bichão lá que não deu muito certo, não é mais? É, só enfrentou, mas morreu, miseravelmente. Mas a gente não tinha poção na nossa defesa. É, mas tava quase morrendo, né? Tô pouco. Faltou? Faltou nada, Bromis. O último chefão foi quase nada pra matar. Tô matando um morcego, hein? Vou dar um chute nele, hein? Dei um chute nele. Nossa. É tua nova habilidade? É. A minha habilidade é desmagar os carinha. Deixar ele tonto. Que bom, então. É mais uma coisa, mais uma maneira de derrubar, né? Teu chute de ranger ali. Estamos aqui em nosso habitat natural. Numa água. A gente chegou no castelo nadando, ó. Olha que bonito. Bonito, né? Agora, Bromis, onde que é a entrada desse castelo? Aí que é uma coisa, né? Opa, já sei onde tá o esqueletão. Já? Ah, querendo. Aparece aí no mapa. Já sei que é nesse cômodo aqui que ele fica, ó. Atrás dessa parede aqui. Então a gente... Aqui não pode ser a entrada, então. É, definitivamente não. Pra esse lado aqui. É ali na frente? Não, ainda não. Mais um pouquinho. Tô vendo um brilhozinho ali que parece tão a entrada. Parece, né? Não, não é não. Isso que é pra cá. É aqui, ó. Muito bem. Agora é só entrar e vencer esse castelo. Opa, vou fazer umas poçãozinhas, né? Tenho onze florzinhas. Ah, eu peguei algumas. Eu tenho nove. Tá bom. Acho que já dá. Espero que sim. Vamos devagarinho. Eu vou fazer todas, vai. É. Faz tudo que tem já. Mas o que eu tenho é pouco. É. Perfeito, pessoal. O que a gente vai enfrentar são orcs. Vixe. E agora? Eu vou lá. Oh! Vem, 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 vem. Ah, é o orcão. O orcão, o orcão. Ai, me derrubou já. Tá desgraça. Bebi, 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 poção, bebi, poção. Nossa, ele girou. Girou, girou. Caramba. Foi difícil essa. Ai, caceta. Me matou quase. Nossa, pulei por cima deles. Nossa, ele foi com toda a peça de mim. Dá uma porrada. Que desgraça. Vai me matar, me mataram. Não, não me mataram, não me mataram. Não, não, hoje não. Ai, que desgraça. Esses arqueiros são muito fortes. Ah, eu não consigo matar um ogro, Lobo. Tá. Deixa eu tentar matar esses orcs pra tentar te ajudar. Ah, eu vou ter uma abelha pra encher o saco. Ah, morro. Vamos tentar matar o orc. Morri. O ogro. Ai. Nem deu chance pra mim. Eu não tô conseguindo matar é nada, tá? Não, acho que esse castelo tá muito forte pra gente. Eu acho que é muito forte. A gente não vai conseguir derrotar. Pois é, não conseguimos matar nem os primeiros. Não, ele tá muito fraco. No dois ainda a gente tá. Vamos ver se a gente consegue matar pelo menos o ogro. Vamos. Não tem um na água aqui pra gente testar, não? Não achei nenhum ogrão na água aqui. Então a gente tá com os equipamentos tudo bosta. Armadura mais bosta. Eu consegui uma armadura agora há pouco só. Primeira armadura. Ah, é? Dropou? É. Eu nem vi. Tem um bichinho aí. Olha lá o ogro desgraça. Não tem mais nada aqui pra esse. Vem cá. Não dá pra chamar só ele, né? Porque... Não, não dá. Vem tudo. Tá. Quase matei. Uh, matei. Morri. Vamos acabar... Não para de atirar no ogro, Pamas. O ogro... Eu sei. A vida dele. Foge, foge, foge. Tá. Rola, rola, rola. Roteado. Vem em minha direção aqui. Ai, desgraça. Vai. Dá uns tirinhos pra ele não recuperar a vida. Tira nele, Loco. Tá desgraçado. Tô indo, tô chegando. Hadouken. Nossa, caiu. Oi. Morreu, morreu, morreu. Morreu, beleza. Morri. Eu também morri. Ah, sacanagem. Pera, pera, pera. É porque os magos são muito ruins. Olha o cole que a gente precisava. Ai. Olha, agora já foi. Cole. Lamento. Faleci. Cara, acabei com todas as minhas poções pra eu matar duas pessoas. Duas pessoas só. Certeza de vida. Tentando chegar aí. Matei mais um aqui, peguei até um colete, mas... Tá chegando um aí pra te fazer uma companhia. É, a gente conseguiu matar o ogrão, que já é uma vitória. Vamos ficar felizes com essa vitória, gente? Será? Eu acho que não temos muita opção, né? Ai, tem uns bichos aqui, ó. Spike aqui, ó. Tomou na cara. Chutei aí. Vamos despejar toda a raiva nele. Ah, não tô poção não, desgraça. Tomou poção ainda, filha da manhã? Tá, mas você tá morrendo e faleceu. Ih, tropou um negócio aí. Um bumerangue. Opa, não é no Wii. Não serve, né, pra você. Serve pra quase nada aqui. Olha só que eu tenho uma armadura de Ranger. Ah, eu peguei e tem um... Você é Ranger? Não, você é Ranger, né? Rug, não, é Rug aqui, ó. Eu tenho uma coisa de Rug aqui também, vamos. Isso é de Rug. Isso aqui é pra você ler. Rug. Não é Rug, logo que eu sou. É Ranger, não é Ranger? Tá, então esse é de Ranger, esse é de Ranger. Esse é de Ranger. Ahn... É um bumerangue. Isso aqui é ruim. Isso aqui é de mago. Isso aqui é de Rug. Este daqui é ruim. Ah, a armadura é melhorzinha. Só um bumerangue agora. Agora eu tô pronto. 7.5... 4... 2, 2. Beleza. Tá, você dropou alguma coisa pra mim aqui? Não, sei. Eu tenho um pra te ler aí, só. Ok, já é alguma coisa. Quem sabe consiga craftar ele mais pra frente. Deixa eu ver como ficou a tua aparência. Tá aqui, ó. Tentando mandar um terrier. Matei. Ué, mas não era pra você dar o bobo gun pro terrier? Opa. Terrier? Não é o cole? Ah, é o cole, é o cole. É o cole ou é o terrier? É o cole, hein? O bobo gun é cole. Eu acho. Vamos ver o nosso aplicativo. Onde é que é? Deixa eu abrir o nosso aplicativo aqui. Cadê? O nosso aplicativo lindo. Cube World Pet Food. Só pesquisar Cube World. É o... Tu quer o cole, né? Não, é o bobo gun direto. Bubble gun, cole. Cole. Cole? Então tá. O bobo gun é cole. Tá chegando um guaxininho pra você. Eu vou matar o racoon? Não, é vermelhão. Agride. Dá, dá. Tá, peraí. Tá indo, hein? Morri. Tava indo, no caso, hein? Tava indo morrer. Vem, lobo. Ai. Tentei chutar ele, não deu certo não. Eu nasci mó longeão. Não, poxa. Só porque ele tava meia etagem da vida. Venha. Tô indo, tô chegando. Chegou, chegou. Ainda não, falta pouco. Olha a saudade da Zadelta. Então, é. Ai. Olá, racoon. Peguei até uma florzinha aqui que eu achei. Já tô no lucro. Derrubei, não. Deu penhalada legal nele. Agora vai. Morri. Agora quando eu falo, agora vai morrer. Aí eu morro. É essa palavra que me mata. Agora não vai, hein? Agora vai morrer, tem que dizer. Agora não vai. Ih, morreu, hein? Ih, tô vendo que morreu. Tá morrendo, olha lá, ó. Olha o lobo vindo pra morrer. Qual é a vida que tá do racoon aí? Não nada. Tá, deixa eu tentar achar você. Ai, Jesus. Estou vendo. Tentei chutar ele. Deixa eu mirar. Vem. Acertei. Morreu. Agora vai. Aí, caiu. O que que era? É de rug? Ah, desgraça. Não adianta muito. Mas agora tu tá com bumerangue, é isso? Tu já tava antes ou não pegou agora? Não, Pai, você me deu. Show de bola. Então foi melhor que arma que tu tinha? Parece melhor. Então já ajudou. Armadura que tu tá aí também de mendigata? Excelente. Falando em mendigata, Pâmis, o Calzete disse que queria ser o gato. Então parabéns, Calzete. Você foi a pessoa selecionada a ser o gato. Meu ou teu, Pâmis? É o seu, né? O meu deu uma bugadinha aqui porque eu fui desequipar e deu bosta. Ah, é verdade. O level aqui ficou level 4. Tudo bem, não tem problema. Então... E diz que eu tô equipada com gato. É, é zoeiro mesmo. É, o que eu deixei dos bugs a gente até ignora. Calzete, você vai ser o meu gato. Então, nossa, meu gato. Parabéns. Nossa. Name Pet. Calzete. Calzete. Olha o nome do pet aqui, ó. Cala. Faltou um área. É verdade, né? Estamos de novo aqui, ó. Name Pet. Calazete. O A Zete. Foi? Foi. Aí, agora foi. Parabéns, Calzete. Você agora está eternamente na série, na terceira temporada. Você e este gato aqui, ó. Sim, este gato. Muito gato. Então, pessoas, o castelo é muito pesado pra gente. A gente vai tentar explorar mais o Paua, pelo menos, até o level 3, antes de tentar esse castelo de novo. Sim, porque tá muito difícil. Mas não se preocupe, Avion. Aruon. Arvion. Aruion. Alguma coisa assim. Arvion é o nome do cara do castelo. Arvion, é? Arvion. Não se preocupe, Avion, você será dominado. Você vai morrer. Então é isso, né, Paua? É isso, né? Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Olha que legal que fica na água. Nossa. Pouca aberta. Tomando água aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.